Olha a hora que você usa invisível comigo te olhando, na sua cara. Olha aqui, desperdiçoou uma habilidade que nem um banano, que nem uma banana. Olha, olha, esse cara é o cara que você estava apanhando, olha aqui, olha o cara que você estava apanhando, ele errou todos os botões que ele tinha no teclado em mim, todos, e olha que eu não dei nenhum escape, foi só andando no mouse. Vitor! Vitor! Night, meu filho de rapariga!